Música Desprezando toda dor, eu vou a cantar E ao calvaro, pretador, sempre a montar Flechas traspassarão-me para esse amor A Jesus, minha luz, fez-me vencer A paz e a morada de Jesus vem Com a fé amada do céu estarei A mão são adorada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, ele te salva Hoje a noite escura ser, você e Jesus Mas clamando com poder, brilhará a luz Podem, mas hoje está tão todos te cercar A Jesus, minha luz, faz-me triunfar A paz e a morada de Jesus vem Com a fé amada do céu estarei A mão são adorada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, ele te salva Quando estou a contemplar a montanha além Onde a luta do céu estarei Onde a luta governar está Jesus também Com a fé amada do céu estarei Com a fé amada do céu estarei A mão são adorada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, ele te salva Sempre azul, estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu braço dia vem Seu olho pra fumar Jesus, minha luz, ele te salva Jesus, minha luz, ele te salva A paz e a morada de Jesus vem Com a fone amada do céu estarei Na mansão adorada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, rei que salva A face adorada de Jesus vem Com a quem amada no céu estarei Na mansão dourada que os vou cantar A Jesus, minha luz, rei que salva Glória! 4, 6, 7 Aleluia! Aleluia! Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abrir? Quando força do és, contra as ondas voltar Seu amor já te quer revelar A voz da igreja Solta o braço das mãos Toma o Deus nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que donança se faz Pois com Ele Que duro será Não é prazer Te assustar Tempestades no mar E na circulação Ele vem socorrer Sua mão O ventre pode sustentar Solta o braço das mãos Solta o braço das mãos Toma o braço das mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que donança se faz Pois com Ele Segundo será Morte surdo e portar Para a vida sem par O deserto ao povo fator E o meu poder Ele sempre terá Pois não muda Pois não muda E não Morte com alegria Solta o braço das mãos Toma o Deus nas mãos E navega Aleluia E então verás Que donança se faz Pois com Ele Segundo será Quando perdes mais fé Quando perdes mais fé Ele ouve o ter Mesmo sendo em tripulação Quando a mão de poder O Teu erro O Teu erro Tirá Sobre as ondas Poderás Andar Solta o braço das mãos Toma os erros das mãos E navega E navega com fé E navega com fé Em Jesus Há um texto na palavra Que está Aqui na carta aos hebreus No capítulo 10 No capítulo 10 A partir do versículo 35 Hebreus 10 35 Nos diz um texto interessante Não rejeiteis O justo O justo viverá da fé O justo viverá da fé Mas o apóstolo Paulo Falou de uma fase difícil Que seria a fase da apostasia O abandono O afastamento Daquilo que nós cremos Daquilo que nós defendemos Como preceito da nossa fé O apóstolo Paulo falou sobre isso Escrevendo A segunda carta aos Tessalonicenses Ali pelo capítulo 2 E ele vai dizer pra nós Que antes de o anticristo aparecer Antes de o homem da iniquidade Surgir Acontecerá uma Uma grande apostasia É verdade que Esse abandono da fé Sempre existiu Mas nos últimos tempos Ele seria Muito bem percebido E nós estamos percebendo isso Que muitas pessoas Que defendiam a sua fé Bíblica Cristocêntrica Aquelas pessoas Que eram apegadas A palavra E que viviam a fé genuína Hoje já não estão mais vivendo Estão abandonando essa fé E mais do que isso Estão até Se tornando Contrários a ela Não apenas abandonam Mas lutam contra ela E o que é isso? É apostasia É esse afastamento É esse abandono Daquilo que um dia Se creu Se defendeu Se pregou Se viveu Mas o escritor aos hebreus Ele vai escrever Dizendo que Em Cristo Tudo se cumpre Tudo aquilo que o Senhor escreveu No passado E deixou como simbologia A carta aos hebreus Vai nos dizer que Tudo isso se concretiza Na obra do Calvário Na obra de Cristo Tudo O que era do passado Eram sombras Eram figuras E ele vai exortar Aqui nessa carta Aqui nós Que já conhecemos O cumprimento Dessas figuras Que já conhecemos O cumprimento Dessas promessas Que nós não abandonemos Essa fé Que nós não Nos afastemos Desses preceitos Queridos E aqui já quase No final da carta Ele vai dizer Que nós não devemos Rejeitar Essa confiança Essa fé Porque ela tem grande E avultado Galardão Certamente Você e eu Nós seremos tentados A abraçar Esse evangelho Fárcio Que está aí fora Esse evangelho Nutella Que está aí fora Esse evangelho Do pó de tudo Que está aí fora Mas A palavra de Deus Não diz isso Para nós A palavra de Deus Vai dizer que Nós precisamos Nos manter firmes Na mesma fé Que uma vez Nós recebemos Aleluia E ele vai dizer Você não rejeite Essa fé Você não rejeite Essa confiança Porque ela tem Um grande Avultado Galardão E ele vai dizer Você precisa Ter paciência Porque Ainda um pouquinho De tempo Um pouco De tempo Aquele que há de viverá E ele não Tardará Aleluia Enquanto o Senhor Não vem Nós vamos vivendo Pela fé E da fé É a fé Que nos faz Estar aqui É a fé Que nos faz Trabalhar É a fé Que nos faz Vencer Orar pela família Lutar pela nossa casa E vencer Todos os desafios Da nossa vida O justo Ele viverá Da sua fé E ele não pode Rejeitar A Bíblia diz Se ele rejeitar Se ele recuar O Senhor Não tem prazer Na alma dele A gente pode Chegar no final Queridos Talvez até mesmo Baqueados Quem sabe Com muitas Marcas Mas nós vamos Chegar até o final Nós não somos Daqueles que recuam Aleluia Que se retiram Para a perdição Mas daqueles que creem Para a conservação Da alma Sempre que eu leio Esses textos bíblicos E aqui eu encerro Eu lembro sempre Pastor Paminondas Daquela Daquela corredora De uma grande maratona Muitos anos atrás Aquela Eu era muito jovem ainda E aquela Imagem E gravou muito É que ela Ela chegou Cambaleando ali No final Mas ela não Desistiu Vocês lembram Dessa imagem? Muitos lembram aqui Dessa imagem Ela poderia ter parado Não, vou parar por aqui Não dou conta Alguém poderia Trazê-la Numa cadeira de roda Num carrinho Mas ela foi Até o final Sabe E eu não me recordo Quem foi que ganhou Aquela maratona Eu não lembro Quem foi que ganhou Aquela maratona Mas eu lembro Daquela mulher Que foi até o final E não olhou Para trás E não olhou Para as suas dificuldades E não olhou Para as suas fragilidades E não olhou Para as suas limitações Ela olhou Para a linha De chegada E eu e você Nós vamos olhar Para a linha De chegada Porque Jesus Está lá Na linha De chegada Aguardando por mim E por você Que Deus em Cristo Nos abençoe Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Virei a paz Virei a paz Do meu mestre querido Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Nem o clamor Virei os olhos de Jesus Indulcarei Seu corpo Seu corpo Enfim Não haverá Mais noite ali Não haverá Nem o clamor Virei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo Enfim Aleluia Deus Aleluia Deus As nações Andarão em sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade é de ouro puro Diz que a espécie é um mundo Além do rio azul Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não haverá Mas hoje a luz Não haverá Nem o clamor Virei os olhos Virei os olhos De Jesus E tocarei Seu corpo Enfim Não haverá Mas hoje a luz Não haverá Não haverá Nem o clamor Virei os olhos De Jesus E tocarei Seu corpo Enfim Oh, aleluia Em breve Vamos estar Nesse céu lindo Maravilhoso Em breve Nós vamos estar Além do rio azul Aleluia Aleluia Quantos aqui É sobrevivente? Oh, Deus Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Com máguia Com máguia Solitária E a sorte De novo Sorriu Pra mim Declare Deus Me escondeu Vem debaixo De suas asas Nenhuma peste Nenhuma peste Perdi 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 Diminuindo Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu aprendi Eu aprendi a ganhar Perder Perder Aprendi a subir Descendo Descendo Coisa boa Chegando Chegando Eu 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 Sobrevivi 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 Aleluia Aleluia Eu agradeço a minha oportunidade Em nome de Jesus Glória Glória Porque Dele Por Ele Para Ele São Todas As Coisas Porque Dele Por Ele Para Ele São Todas As Coisas Porque Dele Por Ele Para Ele São Todas As Coisas Porque Porque Dele Por Ele Para Ele São Todas As Coisas Aleluia Aleluia A Ele Glória A Ele Glória Glória A Ele Glória A Ele a glória Pra sempre amém Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Aleluia! Te adoramos, Senhor! Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos Cante mais uma vez Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos Te adoramos, Senhor! A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre amém A Ele a glória 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 Oh, Jesus recebe o nosso louvor, Senhor A Ele a glória 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 A glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Em uma glória Em Uma glória A Ele a glória A glória A glória A glória Imagina um lugar onde tudo é muito lindo Imagina um lugar onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Oh, aleluia Imagine você voando com os anjos Imagine você andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse escalar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Glória a Deus Falando com Abraão Que Isaac e Javó Estaremos juntos Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Só quem tem graça é esperança Eu queria ir pra lá Glória a Deus 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 Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá, se eu pudesse ir pra lá Não queria voltar, só pra ver o meu bem Frente a frente com o Pai, só cantando assim Santo, santo é Senhor, para sempre cantaria Cantarei, eu cantarei, cantarei Eu sempre cantarei Ele vem Vinhando como o sol Voando sobre as plurões A trompeta eu posso ouvir Um grande coragem Brotando uma visão Dizendo que só vem A salvação Brotando uma visão E esses são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E esses são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E esses são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão. Mas nós somos trabalhadores, anunciando a volta do rei. Ele vem, lendo com o sol, lendo com os homens, atendendo com o seu fim. Grande moral, lendo na missão, sendo que já vem a salvação. E esses são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E esses são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E esses são os dias de Ezequiel, os campos já brancos estão. E nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. E eles vem, lendo com o sol, lendo com as nuvens, atendendo com o seu fim. Grande moral, lendo com os homens, atendendo com o seu fim. E eles vem, lendo com o seu fim. A salvação. Você pode declarar nessa noite que não há outro Deus como Ele. Não há Deus como Jeová. 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 Ele vem, lendo com o seu fim. Quando solta as nuvens, atendendo com o seu fim. Grande moral, lendo com as nuvens, atendendo com o seu fim. A salvação. Ele vem, lendo com o seu fim. Quando solta as nuvens, atendendo com o seu fim. Grande moral, lendo com a sua fim. Canto diz o bem, a salvação vem e vem Canto com o sol, o nosso sol e o lunes Aproveita o controle, grande coral Canto com a prisão, canto diz o bem A salvação, grande coral Canto com a prisão, canto diz o bem A salvação Não há Deus com Jeová 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 Ele vem Canto com o sol, o nosso sol e o lunes Canto com a prisão, canto diz o bem A salvação A salvação Grande coral A salvação A salvação Pois é isto que nos reúne nesta noite E se você está com seus Queria voltar Por último foi dito aqui que além do rio azul, ali já Não haverá Não haverá mais noite No primeiro versículo 9 a 11 Jesus ainda falava Quando ele foi elevado aos céus E oculto dos olhos daqueles que estavam olhando para os céus E eis que ao seu lado Surgiram dois homens de branco que bradaram Por que estás olhando para cima? Porque da mesma forma como os viste subir Certamente ele voltará O apóstolo Paulo faz questão De escrever um longo texto Em 1 Coríntios capítulo de número 15 Eis aqui igreja Vos conto um mistério Na verdade nem todos nós dormiremos Mas todos seremos arrebatados no momento No abrir e fechar de olhos No ressoar da última trombeta Porque a trombeta soará E aqueles que estão mortos Ressuscitarão primeiro E nós, os vivos Seremos arrebatados Porque convém que isto que é corruptível Se revista da incorruptibilidade E isto que é mortal se revista da imortalidade E quando isto que é corruptível Isto que é mortal for revestido Cumprir-se a palavra que está escrita Tragada foi a morte na vitória A vitória da igreja já está garantida Aleluia A promessa Ela segue Alguns princípios Seria audácia Minha dizer que vou resumir Tudo a quanto promessa a respeito da Bíblia Mas nesta noite eu quero falar com a igreja A respeito de três pontos Toda promessa Ela inclui primeiro Um preço A mãe de todas as promessas Gênesis capítulo de número 3 Versículo de número 15 Ei que suscitarei de ti mulher Uma semente Este Pisará Pisará a cabeça da serpente Todavia esta lhe ferirá o calcanhar Ali já estava anunciado igreja Um dos princípios da promessa Toda promessa Inclui um preço Cristiano Me prova isto na história de alguém Ora Quando Deus quis suscitar para si uma nação Para chamar de sua Ele falando a Abraão E Abraão aparece em Gênesis capítulo 12 Da seguinte forma Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Para a terra que eu te mostrarei A promessa está explícita Deus quer mostrar algo novo para Abraão Assim como ele quer mostrar algo novo Para a sua igreja Mas de antemão Deus fala Sai da tua terra Da tua parentela Para a terra que eu te mostrarei O preço é necessário Mas pode ter certeza Aquele que está prometendo É fiel para cumprir Você pode dar o passo de fé Você pode até requerer do Senhor Senhor Eu vou sair Mas primeiro me mostra a terra E o Senhor fala para a igreja nesta noite Primeiro sai Depois eu te mostro Às vezes Deus requer da igreja Uma atitude de Fé Deus requer da igreja Um preço Do qual nós vamos estar dispostos a pagar Para que nós possamos provar Deste novo Que Deus tem preparado para nós E aqui vai uma palavra dos céus Para a tua casa E para a tua família Deus tem novidade de vida Para a tua casa Deus tem novidade de vida Para ti Deus tem novidade de vida No meio dos teus Agora o que Deus está falando Para a igreja é Paga o preço Sai da tua terra Sai do meio da tua parentela Sai daí Porque eu já mandei você sair Pode dizer não Porque nem tudo vem de mim Porque eu sou quem guia os teus passos Se eu disser que é para tirar Pode tirar Por quê? Porque eu tenho novidade de vida Para te dar Quantos estão entendendo Que está sendo pregado aqui nesta noite? O preço Às vezes Inclui Prejuízo Eu costumo dizer que A primeira coisa que se ganha Quando se aceita Cristo É um prejuízo Você perde a sua vida Para que você possa ganhar A vida de Cristo em ti Você perde os seus planos Para que você possa vivenciar E entender quais são os planos de Deus Para a tua vida E para a tua casa Você perde os seus sonhos Para que você possa visualizar E entender Que os sonhos de Deus São maiores do que os teus O preço É o primeiro princípio da promessa O preço Ele se faz necessário O preço Pode causar prejuízo A priori De primeira Mas Ao final Quando nós atravessarmos O mar vermelho Nós poderemos declarar Deus nos deu O hino da vitória As feridas Nas mãos de Jesus Preço necessário Dentro da promessa As marcas Que surgem No decorrer do tempo Para aqueles que Triram o caminho da promessa São necessários E a grande estratégia Porque ele é astuto Do inimigo É querer nos envergonhar Diante de tais feridas Mas Paulo Escrevendo aos Gálatas No capítulo 6 Versículo 17 Ele diz Eu trago no meu corpo As feridas de Cristo Logo mais a frente Na carta aos corintios Ele vai dizer Eu não me envergonho Do evangelho Porque ele é poder de Deus E salvação Para todo aquele Que nele crê O inimigo pode tentar Confundir a nossa mente Ele pode tentar Confundir o nosso entendimento E nos fazer achar Que nós estamos Sendo envergonhados Quando na verdade As feridas Evidenciam A promessa Sobre a nossa vida Tem gente que olha Para a igreja Olha para o irmão E olha para as mães E fala Vem cá Tu não és filho de Deus Por que tu estás passando por isso? Tu não és filho de Deus Por que esta assolação chegou na tua casa? Tu não és filho de Deus Por que a enfermidade chegou na tua família? Aí é a hora que a gente pode declarar É porque a gente tem promessa Porque no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Aquele que prometeu já venceu o mundo A promessa requer preço Mas aquele que promete É fiel para cumprir E é nisso que a igreja se alegra É por isso que mesmo diante da enfermidade A irmã tem forças para levantar as mãos E dar glória a Deus É por isso que o mundo olha para mim e para você E fala Eu quero é ver ele glorificar E o primeiro glória É o meu e o seu Por que? Porque a gente já entendeu Que o princípio da promessa é preço E aquele que prometeu é fiel Amém igreja? Amém igreja Amém igreja Ficou claro? Preço Segundo ponto Fé Quando nós ouvimos a promessa Vinda do Senhor Esta promessa gera no nosso coração uma fé Por que em Romanos está escrito Que a fé vem pelo Ouvir E o ouvir a palavra De Deus Quando nós entendemos Que tal palavra partiu do coração do Senhor E que esta promessa partiu dos céus Agora o nosso coração se regozija em fé Por mais que a gente não contemple A gente sabe que certamente Ele trará existência àquilo que ainda não existe Por quê? Porque aquele que prometeu, eu repito, é fiel Portanto você pode confiar Porque a promessa permanece de fé A promessa sobre a tua vida permanece de pé Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Ao ouvirmos a promessa A fé é gerada E esta fé gera em nós vida e vontade de viver 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz Que nós não vivemos por vista Mas nós vivemos por fé Todas as vezes que você encontrar alguém que Servindo a Jesus Perdeu a vontade de viver Já não se alegra mais na presença do Senhor É porque ele se perdeu do caminho da promessa Ele já não consegue mais contemplar o propósito Que o Senhor tem para a sua casa e para a sua vida Porque a fé que é gerada em nós Através da promessa Nos faz nos regozijar Na presença do Senhor Porque nós entendemos Que Deus certamente fará aquilo que Ele falou para nós Nós temos motivos para nos alegrar Ainda que nada tenha acontecido Quando alguém olha para nós E vê que nada está acontecendo E vê um sorriso no nosso rosto Ele se pergunta Por que é que tu estás sorrindo? É porque eu tenho uma promessa Sobre a minha vida Eu não consigo enxergar motivo de alegria Na tua vida É porque tu não tens a promessa que eu tenho A promessa que eu tenho Traz alegria sobre o meu coração Na visão do mundo A minha casa e a tua casa Já tinha vindo abaixo Mas a promessa permaneceu de pé Quando o nó aperta Quando as coisas começam a dar errado Quando as coisas já não nos agradam mais Quando Deus começa a movimentar as peças Quando as coisas fogem da lógica humana Aí a gente tenta entender o que Deus está fazendo E a gente não entende nada A gente se firma na promessa e fala Fiel é o que prometeu Eu ainda creio que Jesus está no controle Ele é o dono da minha vida Ele é o dono da minha casa Mas tu não está entendendo, Cristiano Está enfermo Mas ele está no controle da minha casa Tu não está entendendo, Cristiano Tu foi desempregado agora Mas ele está no controle da minha vida profissional Tu não está entendendo, Cristiano O relacionamento dela está em crise Mas ele está no controle da tua vida sentimental Tu não está entendendo, Cristiano O meu filho desviou Mas ele ainda é o dono da tua família Porque tu não entregou a tua casa para Satanás Satanás não tem liberdade para se andar na tua casa Deus está no controle da tua vida É interessante como a visão de quem tem fé é totalmente diferente Às vezes Aquele que professa a mesma fé Não consegue enxergar aquilo que você está enxergando A fé nos faz enxergar Aquilo que ninguém mais vê Porque a palavra de Deus é suficiente para nós No evangelho de Mateus capítulo de número 8 O centurião chegou e falou O meu servo encontra-se doente Mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa Basta uma palavra E ele vai ser curado lá Basta uma palavra E Deus vai curar lá Basta uma palavra E Deus vai libertar lá Basta uma palavra E Deus vai operar lá Porque a palavra dele nos basta A palavra de Deus Nos é suficiente Quem se baseia por aquilo que vê Não vive milagres Mas vive o sobrenatural Enxergando aquilo que a maioria enxerga Todavia Quem enxerga pelos olhos da fé É capaz de enxergar aquilo que ninguém mais está vendo Alguém olha para o teu ente querido e fala assim Isso daí não tem mais jeito não Mas tu com a tua fé tu fala Tem jeito Tem jeito Porque eu conheço um que liberta O médico fala que não tem mais jeito Aí você fala Tem jeito Tu está baseando a tua palavra em quê? É porque ainda que a árvore seja cortada Ao cheiro das águas Ela volta a ter vida Se Deus soprar O fôlego de vida Vai voltar a ter vida Tem gente que está recebendo esta palavra Tem gente que está entendendo Que uma vez que a tua fé Ela é colocada em prática O Senhor começa a operar em teu favor Quem vive por fé Não se baseia por aquilo que está vendo Ou por aquilo que está vivendo Ele entende Que o chamado do Senhor para a sua vida Foi para andar num caminho de fé E o caminho de fé Só visualiza quem tem fé Às vezes nós Crendo em Senhor Jesus Cristo Damos um passo de fé E chega alguém e fala assim Não tem chão para tu caminhar não Mas aí a gente dá o primeiro passo E a gente não cai Aí tem gente que Tu vai abrir essa empresa como? Eu vou dar um passo de fé Vai quebrar Não, o passo aqui é de fé Tu não está entendendo A tua família vai ser liberta como? Eu vou dar um passo de fé Mas não tem mais jeito Ele é viciado Eu estou dando um passo de fé E tu vai pisar em que, Pedro? Eu estou pisando na palavra da promessa Porque quando ele falou Vem A fé criou um caminho sobre as águas Essa fé não me permite afundar A fé Atuante no Senhor Jesus Cristo Não vai deixar o teu barco naufragar Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 18 Para que você possa entender o que eu estou querendo dizer Não atentando nós para as coisas que se veem Mas para as coisas que não se veem Porque as coisas que se veem Passa Mas aquilo que não se vê É eterno Quando Deus nos chama para andar Em um caminho que ninguém vê É porque ele está querendo nos levar para a eternidade Igreja A promessa do Senhor sobre a tua casa Vai levar os teus O teu lar A tua família Para a eternidade A promessa de Deus implica em eternidade Tem gente achando que porque recebeu bênção Já alcançou a promessa Isso foi só uma bênção Imagina quando você contemplar a face dos reis Aleluia Episódio bíblico Eliseu Está junto com o moço Segunda reis capítulo de número 6 Eles estão dentro da casa Meu pastor O moço ao sair Contempla um exército Que os cerca Na mente do moço O cenário é de morte Na mente do moço O cenário é de fim Na mente do moço Já não há mais saída Então ele corre no profeta E fala Ei profeta Eliseu Vamos morrer Porque tem um exército aí fora Eliseu deve pensar Só um Eu acho que tu não enxergou direito Deixa eu dar uma olhada com os meus olhos de fé Quando Eliseu olha Eliseu já não olha para baixo Porque quem é de cima não olha para baixo Quem é de cima olha para cima Eleva os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor Eu quero dizer algo para ti igreja O teu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra A atuação do homem está limitada à terra Mas a atuação de Deus está nos céus e na terra Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo e aqueles que nele habitam Porque ele afirmou sobre os mares e fundou sobre as águas Quem pois habitará no santo monte do Senhor Quem habitará no seu santo lugar Aquele que é limpo de mãos e puro de coração Que não entrega só uma vaidade nem jura enganosamente Este receberá a bênção do Senhor Este receberá a bênção do Deus de Jacó Eis aí a geração que busca a tua face ó Deus Levantai ó portas as vossas cabeças Levantai ó entradas eternas Para que entre o rei da glória Olha a pergunta Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória O Deus ao qual tu serve é o Deus da glória Levantai ó portas as vossas cabeças Levantai ó entradas eternas Para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? Aí o coro é maior O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Quando Eliseu sai da casa Ele olha para cima E o que ele vê é o exército de cima Porque o exército de baixo Não traz contemplação para ele Não lhe traz susto Não lhe traz medo Por quê? Porque ele sabe que o exército que lhe guarda É o exército de cima Pode se levantar um exército aqui embaixo Mas o exército de cima está guardando a tua casa O exército de cima está guardando Eu quero falar algo para a igreja Eliseu não precisou convocar o exército de cima Foi o moço que avisou Tem um exército aí fora Calma Eliseu Eu não preciso convocar Por quê? Porque não é a minha ordem É a ordem do rei dos reis E é ele que me guarda Quando Eliseu sai A ordem já tinha sido dada O exército de cima já estava todo preparado Agora a oração do profeta é O que igreja? Senhor abra os nossos olhos Senhor E às vezes a gente precisa fazer essa oração Até mesmo com parceiro de fé Porque ele não está entendendo a promessa que Deus lançou sobre a nossa vida E tem algo que eu carrego comigo Tem coisa que Deus fala contigo Contigo E tem coisa que Deus fala comigo Comigo Se eu tentar explicar para você aquilo que Deus falou para mim Talvez você não vai entender Se você tentar me explicar a promessa que há sobre a tua vida Talvez eu vá até desdenhar Aí quando você tenta explicar Para mim não faz sentido Mas à medida em que você fala Você relembra Que aquele que prometeu É fiel Aí o profeta Se vira para o moço E fala assim Ó Senhor Eu imagino Eliseu colocando a mão no ombro do moço E falando assim Tu é meu parceiro de fé Tu promessa a mesma fé que eu Tu crê no mesmo Deus que eu Mas agora tu vai ver algo que tu ainda não viu Ó Senhor Abra os olhos do moço Quando os olhos do moço se abriram Eram carruagens de fogo A palavra não vai mencionar Como eram as carruagens de baixo Mas ele fala que a carruagem de cima é carruagem de fogo O fogo de Deus Para os teus inimigos É consumidor Mas para o povo de Deus É preservador O fogo de Deus está preservando a tua vida e a tua casa Quem vive por fé Enxerga aquilo que a maioria não vê Não adianta tu tentar explicar A promessa foi lançada sobre a tua casa A moléstia chega na tua casa O vizinho se pergunta Eu quero ver com quem cara ele vai sair Ela nem acordou o hino Já está tocando e tu está falando Fiel é Deus 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 Eu quero saber que fidelidade é essa Que essa irmã tanto fala Tu está falando de que fidelidade? Da promessa Mas isso daí que tu está passando É preço E por que tu não abandona a promessa? É porque eu tenho fé E quando eu tenho fé Deus cria um caminho que nem sequer existe Eu não entendo no que é que tu estás vivendo Eu não entendo no que é que tu estás andando É, tu não és capaz de ver Porque o homem natural só discerne as coisas naturais Mas quem é espiritual consegue contemplar coisas maiores Aleluia Primeiro ponto da promessa Preço E quando eu falei o preço Estava um pouco embaixo Porque quando a gente fala do preço Você pode querer comprar o tanto que for Quando o vendedor fala o preço Você Mas quando fala de fé Se não fosse a fé Não houve quem segurasse na tua mão Não houve quem falasse o teu nome Não houve quem te estendesse a mão Não houve quem te segurasse E o que foi que te segurou? A fé A fé A fé A fé De fé em fé A gente vai vencendo É como diz o hino Rompendo em fé Já dei a deixa já Ivânia Rompendo em fé À medida em que o crente vai andando em fé Ele vai rompendo Ou aquele que é mundano Aquele que é ímpio não entende Mas o crente está rompendo em fé Ele está andando num caminho que ninguém enxerga Pedro não olhou para baixo Ele olhou para Jesus Porque o que lhe garante não são as águas de baixo São as palavras de Jesus que foram ditas para ele Confia na palavra do mestre Porque certamente Aí eu vou ser redundante Aquele que prometeu é fiel Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Creia que o céu guerreia em teu favor Salmos de número 121 diz Que aquele que te guarda não dorme Quem estava dormindo era Eliseu Aquele que guardava Eliseu não estava dormindo não O exército chegou para surpreender Ah Mas o Deus que nos guarda É o Deus que nos surpreende O inimigo pensa que está com um passo à frente Mas na verdade Aquele que nos guarda é de eternidade em eternidade Preço Fé E aqui eu finalizo Perseverança Quantos de nós E coisa triste é Assistir alguém que paga um preço Que declara uma fé em Cristo Jesus E não persevera Você observa e fala O testemunho dele me impactou A vida dela A vida dela me impulsionou Pagou o preço necessário Proclamava uma fé Da qual era invejável E agora já Não Perseverou Lucas capítulo 8 A parábola do semeador No versículo 15 O Senhor vai falar que As sementes que caíram em boa terra Elas Retém Dão fruto Elas retém E dão fruto Mas também O versículo finaliza falando que É necessário ter Perseverança Não adianta dar fruto Hoje E amanhã não está Tem gente Que iniciou 2022 Pagando preço No meio do ano Proclamava fé E agora que está em novembro Infelizmente Já não declara A mesma fé que nós Quando Deus falou para Jeremias Clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes E firmes das quais Não sabes ainda Jeremias ouve A palavra de um pai Que quer presentear o seu filho E fala pede Eu tenho algo preparado aqui Para te dar Sabe meu pastor Quando Noah fala Eu quero Pede Está aqui Me fala o que é papai Não Pede Porque depois que tu pedir Eu vou te dar Me dá uma dica É grande E te traz firmeza Na minha presença A resposta Da tua oração Já existe E o que Deus está falando No teu lar Na tua casa Sobre os teus É muito maior Do que os homens almejam Vai trazer uma firmeza Na presença do pai Porque aqueles que almejam Aquilo que tu tem Eles não tem firmeza No altar Mas enquanto tu está Pagando o preço E proclamando a fé Que tu tem Tu estás sendo firmado Na presença de Deus Te coloca sobre os pés Comigo Te coloca sobre os pés Comigo Você sabe por que eu Eu cito de forma honrosa Aqueles que me formaram Você sabe por que Eu Tenho que fazer a menção Porque ninguém persevera Sozinho Irmão Ninguém chega a lugar Algum Sozinho Jesus tinha uma grande missão Subir na cruz Só ele Mas durante os três anos Doze Há uma característica Em comum Com aqueles que Já não perseveraram Decidiram andar sozinhos Não souberam honrar Aqueles que Lhe balançaram no colo Enquanto eram ainda Meninos na fé Há um livro muito conhecido Gratidão Gratidão deveria Ser crime Você pode observar E trazer a sua memória Quando eu falo Pagou o preço Você lembra de alguém Proclamava a fé De uma forma formidável Você lembra de alguém E quando eu falo Já não persevera mais Há algo em comum Quis andar só Esse do capítulo De número 17 Moisés está com as mãos Levantadas A unção está sobre as mãos De Moisés Enquanto Moisés Está com as mãos Levantadas O povo vence E tem vitória Que só chega Quando nós levantamos As nossas Mãos Só que Moisés Sozinho Não consegue Porque logo ele cansa E o engano De muitos de nós Quanto corpo E igreja de Cristo É que Quando recebemos a promessa Queremos ocultar A promessa para nós Achando que alguém Vai roubar Quando alguém Se propõe A nos auxiliar Às vezes nós Puxamos a mão Moisés começa A baixar as mãos Porque o cansaço Começa a bater Quem tem promessa Cansa Cristiano Só que Moisés Não estava sozinho Ele tinha quem Segurasse as suas mãos Essa reunião aqui Esse povo todo aqui Faz sentido Porque nós somos Um corpo Em Cristo Jesus Nós somos igreja Nós somos igreja Não tenho costume Mas vou fazer Vou aproveitar a oportunidade Pastor Segura na mão aí Do teu irmão Tem gente que Sentado ao lado Não pode segurar A mão do irmão Porque discordaram Da cor Da roupa Da festa Diga assim pra ele Nós vamos até o fim Nós vamos até o fim Nós vamos até o fim Né meu pastor Cristiano E se eu começar A cambalear Vai ter alguém Segurando na tua mão O culto é da família Tem gente que pensa Que a família É a casa Jesus falou assim Aquele que faz A minha vontade Este é a minha mãe E os meus irmãos Quer olhar pra tua família? Quer olhar nos olhos Da tua família? Dá uma olhada pro lado aí Olha aí quem é que tá Do teu lado aí Vamos louvar e eu oro Finalizando Amém? Cada vez que a minha fé Louva, 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 louva É provada A glória a Ele Tu me das a chance De crescer Um pouco mais Alguém precisando de oração As montanhas e vales Exertos e males Se essa palavra falou contigo Que atravesso me leve Se tu sentes a necessidade De vir a ti Venha Nós queremos orar E todos nós não são Maiores que o meu Deus E não vão me impedir De caminhar Se diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer Andar Sobre as águas Com o vento em fé Minha vida se Ederá Em seu poder Com o vento em fé Com outra dia Vou morrer Com o vento Sobre é natural Vou lutar e vencer Vou cantar e correr A cada dia Vou viver Com o vento em fé Levanta as tuas mãos Levanta as tuas mãos Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso Tu és lindo Jesus A tua promessa é linda Jesus A nossa esperança está firmada Na tua promessa Ó Deus Um dia nós te veremos Ó Pai Face a face Mas enquanto nós estivermos Sobre esta terra Nos preserva Ó Deus Eu te apresento Meu Pai A vida dos nossos pastores E nesse momento Eu faço um pedido Igreja Estenda as mãos Sobre os nossos pastores A verdade Meu Pai É que as vezes Na condição de Moisés Muitos se cansam Ó Deus Mas não pode sair Do posto de Moisés E nós como igreja Fazemos como Josué e Caleb Nesta hora E nós dizemos Vocês não estão sozinhos Nós somos igreja Que a tua bênção Que a tua bênção Seja sobre nós Todo espírito de medo Desânimo Tudo aquilo que tem tentado Vombar a nossa fé Para que nós não venhamos Perseverar Que caia por terra agora No nome de Jesus Porque a tua palavra declara Que maior é o que está em nós O hino da vitória Já foi dado A igreja Que o Senhor Deus te abençoe Que o Senhor Deus abençoe A tua família Que o Senhor Deus abençoe Os teus filhos E os filhos Dos teus filhos Que a bênção Do Pai Esteja sobre o teu lar E que ele te conceda A paz Louve Adore Ao nome Do Senhor Jesus Aleluia Deus abençoe 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 O que é isso?